Isso, para poder ouvir agora. Desabilita aí. Isso. Olha, são usados balões de sala, que são esses aqui. São usadas aromatopeias e também são usados elementos gráficos. O que são esses elementos gráficos? Aqui, neste caso, é esse ponto de interrogação. Esse ponto de interrogação é um elemento gráfico que está sendo usado nessa história em quadrinhos. E o que vocês acham que esse ponto de interrogação quer dizer aí nessa história? A gente já falou sobre ele também lá no início. Rafael Batista, fala para a tia Zizi. Rafael Lucas, fala aí para a tia Zizi. Você acha que esse ponto de interrogação, então, ele significa o quê? O que está significando, Ana Luísa? Você sabe, Ana? Fala para a gente. Eu sei, tia. Então fala. Está significando o que está sendo interrogação? Ela não está sabendo o que está sendo interrogação. Como assim ele está chorando? Por quê? Como é que ele está chorando? É isso aí, Ana. É isso aí. Olha assim, eu quero que todo mundo ouça a resposta da Ana. Ana, faz de novo. Tá bom. Faz essa carinha que você fez aí. Fala bem pertinho para todo mundo te ouvir, Ana. Fala, Ana. Estou ouvindo bem. Como assim? O que aconteceu? Vou perguntar para ele o que... Por que ele está chorando? Eu acho que assim, né? Isso aí, Ana. Muito bem. É isso aí, gente. Esse ponto de interrogação que está aí, ele indica que ela passou por eles, viu eles chorando e aí ela ficou curiosa, tipo assim, perguntando. Ela se perguntou, o que está acontecendo? Fala, Sofia Paviotti. Porque ela está com dúvida. Com dúvida. É isso aí, Sofia. Muito bem. Ela está com dúvida sobre o porquê ele está chorando. Então, segundo Ana, olha, isso que a Sofia falou, que a Ana Luísa falou, é a resposta da número oito, ok? Nós vamos parar por aqui agora. Esse entre ação e essa outra página, a Tia Zizi vai corrigir com vocês em um outro momento. Tá bom? Continuando? Aí, agora, a gente vai dar esse intervalo de dez minutos. Aproveita para você ir ao banheiro, comer alguma coisa. E aí, quando nós voltarmos, a gente vai voltar com matemática, tá bom? Eu já comi dois pichos, Tia. Eu já comi dois pichos. Um grande beijo. Oi. Um grande beijo. Tia. Oi. Entendeu? Eu ganhei dois ovos de páscoa. Eu também. Eu também. Ok. Ok.